Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do Tela Espectador? Puxa pra mim, boa tarde, Nico! Sou Janice de Empatiga, bairro Limoeiro. Essa é a minha netinha, Maria Fernanda, que está completando sete aninhos. Manda um alô pra ela. Ela ama as dancinhas. É, amanhã é dia de dancinha, né? Amanhã, sexta-feira, vamos dedicar aí a Maria Fernanda. Sinta-se homenageada, Maria. Nico, canta parabéns pra ela. Vamos cantar! Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de... Eu tô cantando sozinho agora. São os fãs do melhor jornal do mundo. Você nota mil! Deus te abençoe. Graças a Deus que o Saulo voltou. Também não perca o jornal dele, obrigado. É mesmo, não consegui assistir o Saulinho ontem não. Alô, Saulinho! O povo te ama, Saulinho! Próxima! Olá, Nico! Boa tarde! Hoje o dia amanheceu mais bonito, pois a minha rainha está fazendo aniversário. Que Deus sempre te abençoe. Ela se chama Conceição de Lana. E hoje, ela completa 76 anos de vida. Mãe, te amo muito! Diz parabéns para a senhora. Nico, manda um balanço pra ela, pois você são nota mil! Arilda Lana, balança! Tamo junto, um beijo pra ela aí. Dona Conceição, próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pro meu esposo, Ailton. Hoje é aniversário dele. Que Deus multiplique seus dias em bênçãos, meu amor. Diz a Simone. Feliz aniversário, apaixonado. O Ailton tá só olhando ali na foto. Parabéns! Tamo junto, Ailton! Próxima! Boa tarde, Nico! Estamos ligados no seu programa. Manda um abraço para o Jôberti. Hoje é aniversário dele. Ele está trintando! Tá novo ainda, Diane? Tá novo ainda? Trintando? Eu já cinquentei! Hehehe!